Manhã de sol Manhã de sol Manhã de sol Você é assim Nunca que eu não Segura Quando tão louca Tá ficando bom Agora Me suja aí Carbini Me põe na boca Louca de amor Me chama de céu Enquanto Sai de mim Leva meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz Ai, você vai vir lá Agora sim Manhã de sol Eu lembro que eu Agora Você é assim Não cabe não Quando tão louca Quando tão louca Me deixa na boca E ela no chão Quando tão louca Me deixa na boca E ela no chão Quando tão louca Atenção Atenção Vamos Para nós Viveremos a Olha o couro A Cantar O amor E ela Tá ficando bom Minha turma do fundo Vem pra cá Nos teus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Pra me enfiar Pra Quem lembra dessa De que vários céus Azul e o sol Sempre abrirá Se você não vem E eu estou a te esperar Só tenho você No meu pensamento E a sua essência É todo o que eu tomei Quero que você Me aqueça Nesse lindo, lindo Que ninguém entrou mais Para o inferno Segura, Felipe! Vem lá! E que vale a minha Com a vida de plebó Que ninguém entrou mais Para o inferno